Shanks o Ruivo tem tudo pra ser o mais poderoso pirata vivo atualmente. O Yonkou tem uma tripulação pequena, mas faz frente ao equilíbrio de monstros como Kaido, Big Mon e mesmo Barba Negra. Porém diferente desses, Shanks não é fora da lógica humana. Ele não é a criatura mais forte e viva e não tem dois frutos. Sua influência cruza todos os mares e organizações e isto levanta a questão dele. O que teremos no arco de Shanks? Elbuff é o lugar que conecta tudo ao Ruivo, da sua origem aos seus poderes. Quer saber como Elbuff vai ser o arco do encontro dos deuses? Estou sabendo que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu estou trazendo um vídeo muito legal sobre as conexões de Shanks, Elbuff e até mesmo a volta de Nel. Todo mundo quer saber quando o Enel vai voltar pra série e que lugar melhor do que a terra dos deuses. Um encontro entre Deus do Sol, o Deus dos céus e é claro o Deus de Elbuff. Que eu creio ser o Shanks ou pelo menos a representação e um avatar dessa grande entidade. Assiste até o fim, este vídeo está muito legal e inclusive pode revelar qual que é o poder do Shanks como Yonkou. Porque cada um dos outros três tinha um poder oculto. Uma forma imparável, ser invencível, um corpo estranho. Shanks tem que ter seu poder único também. Então assiste até o final, está bem legal este vídeo. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Se você já é da pior geração, já sabe o que fazer. Dispara aquele like. E agora com vocês, tudo sobre Shanks, o Ruivo. Então vamos lá meus amigos, qual a importância de Elbuff pro mundo de One Piece? Eu vejo este lugar sendo tão rico em informações como o país de One. E certamente foi uma surpresa pra todos quando descobrimos que Kid estava indo pra essa ilha ao invés de Elbuff. Mas claro que o chamado da aventura para os chapéus de palha já existe. Tudo isso porque Jaguar de Sal está vivo e residindo na Ilha dos Gigantes. Então sabemos que Kid tem uma rivalidade a nível pessoal com o Yonkou. Não qualquer Yonkou, e sim o mais poderoso dentre eles. Shanks, o Ruivo, o homem que representa a figura de Gold Roger nesta era. Mas mais do que isso, muitos se perguntam inclusive se o Enel vai voltar para a história. E pra ser sincero, o melhor lugar pro autor fazer isso acontecer é sem dúvidas em Elbuff. Afinal, uma reunião de deuses ali é prenunciada há muito tempo. Bem, pra começar, temos Ganfal que mencionou que há uma entrada para as Ilhas do Céu chamado Alto Oeste. Primeiro eu deixo aqui, galera, algumas referências muito legais que talvez você não tenha percebido. Mas a jornada do Luffy, ela é inspirada por Sam Wukong, o Rei Macaco ou Hanuman, se você preferir. E seu épico chamado Jornada para o Oeste. Notem que temos não somente o Luffy usando golpes com essa nomenclatura, mas esse pico chamado de Alto Oeste. Hiru-Luke diz que encontrou uma cura em um bosque de cerejeiras em algum lugar do Oeste. Shanks é do Oeste. Então essas pequenas conexões, quando revelados, tornam a obra muito mais bela com Luffy e a sua jornada para o Oeste. Mas voltando aqui, a entrada que Ganfal citou, o Alto Oeste, que pode muito bem ser a árvore Yggdrasil de Elbuff. Que lembrem, essa árvore nas mitologias conecta todos os reinos. E o pé de feijão que vemos lá em Skypiea pode muito bem ser uma ramificação dos seus galhos. E dado que Elbuff provavelmente se concentra nos deuses míticos do mundo de One Piece, faria muito sentido para essa ilha com tema de deuses ter uma entrada para uma parte do mundo que também tem temas de deus e do céu. Enel se considerava um deus, portanto também faz sentido que ele volte quando finalmente começarmos a explorar os deuses do mundo de One Piece. Especialmente porque após as grandes revelações recentes sobre a fruta de Luffy ser na verdade a fruta de Nika. Isso acabou fazendo com que a luta de Enel e Luffy ganhasse muito mais peso narrativo. Porque temos um humano que pensava ser um deus lutando contra um deus que pensava ser um humano. Além disso, assumindo que Elbuff é a ilha com temas nórdicos, ter alguém que reivindica o título de Thor como Enel faz muito bem para ser casado com essa ilha. Então, Enel pode estar voltando pronto para conquistar o mundo inteiro depois de conquistar a Luffy. Se ele conquistou a Lua e ganhou o seu conhecimento, tecnicamente ele vai se autodenominar agora o deus da Lua. Então, não teremos apenas uma luta de dois deuses relutantes, mas acabaremos presenciando a luta temática muito apropriada entre deus da Lua, Enel, contra o deus do Sol, Luffy. Já Shanks, ele sempre foi misterioso. Elbuff tem tudo para ser o seu arco, ainda mais quando lembramos que o Soap sempre desejou ir à ilha dos gigantes. E que lugar melhor para ele reencontrar o seu pai do que um país que supostamente ele protege. E por que Shanks escolheria ser um guardião de Elbuff de todos os lugares? A resposta é bem simples, ele conhece o poder real da Gomu Gomu no Mi, a conexão de Joy Boy com essa ilha. E Elbuff é o único lugar que vimos abertamente adorar o deus Sol nos tempos atuais. Isso acaba ganhando um grande destaque quando você olha a proa do navio do Shanks e nota que ali também existe um Sol. Agora, toda sua temática viking sempre saltou aos olhos. É bastante óbvio que os gigantes de One Piece são inspirados nos exploradores bárbaros nórdicos. Temos o príncipe Loki, claro, a referência ao deus da trapaça. Temos os visuais de Hyrule Jin, até utilizando um golpe chamado Gongnir, que nada mais é do que o nome da lança do deus Odin. A alcunha de Shanks, o ruivo, tem influência de Eric, o vermelho, um grande viking norueguês. O navio clássico viking é chamado de Drakkar e tem o arco em forma de dragão e é basicamente o que vemos com o Shanks e o seu navio Red Force. Mas não só isso, a minha inspiração favorita de Shanks e que sempre acabo jogando em alguns vídeos pra vocês falando sobre isso, é literalmente aquela que até inspirou o mundo de One Piece e a própria criação do ruivo. E eu tenho que acrescentar que essa série é uma das poucas, se não a única vez que vemos o autor, Eiichiro Oda, falar de algo que inspirou One Piece. O Oda, ele disse que foi esse anime que fez ele gostar de piratas quando era criança. O nome da série é Vicky, o viking. Inicialmente, olhando o Vicky e a cor do seu cabelo, lembraremos na hora de Shanks, o ruivo. E na minha opinião, a coisa mais legal de Vicky, o viking, ligando diretamente a Shanks, além do seu cabelo e o jeito de resolver as coisas que são bem parecidas, é que Vicky literalmente tem o seu barco igualzinho do Shanks, ou melhor, o Red Force é inteiramente baseado no navio de Vicky e eu tenho certeza que ainda veremos o Red Force abrindo várias velas no mundo de One Piece. Imaginem a velocidade, inclusive, que ele pode alcançar ainda mais com o seu poderoso Haki do Rei, que pode ser usado para causar bons ventos. Temos o navio mais veloz de todos. Isso até poderia explicar como o Shanks se moveu rapidamente e decaidou até Marineford. Fora isso, uma das coisas que também mais deve destacar o Shanks é que ele lembra bastante o deus nórdico Tyr. Como Shanks, ele tem apenas um braço. Shanks e Tyr compartilham também muitas semelhanças. Ambos eram famosos por conta da sua esgrima, sua justiça e o seu cabelo ruivo. Tyr era conhecido como o deus da guerra, da lei, da justiça. Nos levando a outra ponte com o deus de Elbath. Aquele citado por Dory e Brog, o deus de Elbath que ainda não conhecemos e é bastante lembrado por esses mesmos três traços. Todos em Elbath acreditam em honra. Se houvesse qualquer tipo de disputa ou discussão entre quaisquer gigantes, eles esperam o julgamento do deus de Elbath que sempre dá proteção aos justos. Talvez os gigantes vejam em Shanks um avatar desse deus. Isso pode ser uma dica do poder oculto do ruivo. Desde que conhecemos Shanks, passando pela revelação dele ser um imperador. Chegando nos dias atuais, ainda não vimos nenhum tipo de poder do imperador. Além daquele confronto entre Shanks e Barba Branca. Que foi ao menos impressionante. Porque ali descobrimos realmente o que definia o nível dos piratas mais poderosos. O céu se abria durante o clash de golpes. E após isso, seus níveis absurdos de haki que espantaram até mesmo um almirante em Wano surgiram. Temos o filme Red que nos mostrou uma espada em chamas. No entanto, tudo é muito vago. Já recebemos demonstrações dos poderes dos Shichibukais e mesmo dos outros imperadores. Barba Branca tinha uma família enorme, muitos territórios. Lutou contra Roger, Garp, Sengoku e tinha o poder dos terremotos que podia destruir o mundo inteiro. Big Mom é uma humana em que a lógica não pode ser aplicada. Kaido é considerado invencível. Ditch é um tabu ambulante. E então temos Shanks. Não sabemos nada sobre ele, exceto que ele tinha um chapéu de palha que perdeu seu braço. Que foi ferido por Barba Negra e que foi aquele que roubou a fruta do Deus Sol do Governo Mundial. E por que desse grande mistério? Qual o poder do Shanks e por que nunca vimos um vislumbre dele? Analisando alguns pontos, eu creio que tem uma resposta para isso. O Shanks, ele pode nunca ter mostrado seu poder único. Porque se ele mostrar, não pode ser parado. Depois que vemos os poderes dos Yonkous no Arco de Wano. É normal pensarmos que se Kaido e Big Mom são tão poderosos, o quão forte é o Shanks? A maioria das pessoas, e isso inclui eu, presume que Shanks é um verdadeiro deus no uso de todos os tipos de haki. Porque isso até manteria um equilíbrio temático entre os quatro imperadores. Big Mom com sua paramécia, Barba Negra com uma logia, Kaido com a Zuan e o Shanks com seu haki divino. Mas essa não é a dica principal. Porque cada um dos imperadores tem uma característica única que o define. Barba Negra tem um corpo estranho que o permite ter duas frutas. Kaido não morre. Big Mom tem acessos de fúria pela falta de comida. E ela devora qualquer coisa que ver na sua frente. Mas e o Shanks? Qual sua característica única? Para descobrir isso, temos que olhar sua temática ligada diretamente a Elbeth, que certamente está sob proteção do Shanks. Temos essa temática viking. E qual o poder central? A característica que define esses bravos guerreiros? O modo Berserker. Berserker é o termo utilizado para aqueles que através de uma intensa devoção conseguem liberar toda a sua raiva interior e entrar num estado de frenesi. Aumentando assim todas as suas capacidades físicas a níveis inumanos. Porém, para ser um Berserker, a pessoa deve pagar um preço alto. Em troca dessa força física e emoções livres, você deve abandonar sua sanidade e lógica. E essa característica única em Shanks poderia explicar diversas coisas. A começar, porque nunca o vimos lutando e porque as pessoas param guerras ou recuam de investidas quando ele pede. Porque se ele entrar nesse modo Berserker, ele não pode ser parado. Algo muito parecido com a fúria da Big Mom. Bom, só que Shanks alcançaria outros patamares com o Haki transbordando em um modo extremamente selvagem demais para ser contido. Poderia ser esse o motivo dele não liberar o seu poder. E como um imperador, o Shanks deve ter uma habilidade única e característica. Assim como todos os outros e dada sua temática viking, o poder Berserk pode muito bem preencher essa lacuna. Para explicar porque o Ruivo é um dos piratas mais temidos. E por vezes, dito como um dos mais brutais de todos os mares de One Piece. Mas quem sabe Shanks não nos brinde aí com o verdadeiro poder bárbaro que somente os vikings possuem. A fúria Berserk que é o que torna esses guerreiros tão temidos. Se quiser se tornar rei dos piratas, vai ter que passar pelo guardião do tesouro. Pois todos sabemos que Shanks, o Ruivo, ao invés de assumir o trono, por enquanto escolheu governar na frente dele. E é isso meus amigos, é sempre bom relembrar todas essas temáticas de Elbaf, vikings e Shanks conectado diretamente a isso. Eu não acho que ele seja o deus de Elbaf, porque o Dory e o Brog estão muito tempo ali em Little Garden e o Shanks só tem 39 anos. Então eles não conheceriam o Ruivo, mas por que não Shanks se tornando um avatar, a representação desse deus de Elbaf? Seria muito interessante. E o Enel, El Thor, vai voltar pra... Eu acho que ali é o melhor lugar, o encontro dos deuses seria fantástico. E o que você acha? Deixe suas teorias aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo também, compartilha. Até a próxima, valeu por assistir. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto